A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida Fim da tempestade, o sol nascerá Fim dessa saudade, eu te vi o tronco e para o mar A sorrir eu pretendo levar a vida Pois chorando eu vi a mocidade perdida A sorrir eu pretendo levar a vida